Esse é o DBT da Prefeitura de Manaus. Foi destaque essa semana, você confere aqui. E começou o Festival Folclórico do Amazonas, que segue como programação para toda a família, com danças, espaço kids e comidas típicas. O festival está sendo realizado no Centro Cultural Povos da Amazônia, e segue até o dia 23, sempre a partir das 19h, com entrada gratuita. A Prefeitura de Manaus começou a entregar as guias de pagamento do Auxílio Aluguel Operação Cheia 2022 para as famílias residentes em áreas atingidas pela subida das águas do Rio Número. O valor é o dobro do que era repassado até o ano passado, enquanto o planejamento orçamentário ainda era da gestão anterior. O Auxílio Empreendedor está em sua segunda versão, e este ano irá conceder ajuda financeira no valor de R$ 500,00 a mais de 3 mil trabalhadores para o impulsionamento de negócios e o fortalecimento do ambiente empreendedor. O DBT Manaus fica por aqui. Siga a gente nas redes sociais e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Obrigada e até a próxima. Tchau!